Que tal, então, uma arrematada na barbearia? Agora a gente vai descobrir se o Valdécio gosta mesmo dessa barba, se ele é apegado a ela ou se ele só está usando a barba para esconder o sorriso que está deixando ele com a autoestima baixa. Vamos tirar a barba? Vamos. De bater o olho, o barbeiro já sabe o que fazer. A gente olhou o rosto dele, fizemos uma medição e viu o que é melhor para a barba dele, para o cabelo dele. Ricardo está bem confiante. É assim que gostamos. Ele chegou de um jeito e vai sair de outro. E precisa mesmo. Chegar até aqui não foi fácil. Se não fosse por Gilmar, jamais teríamos o prazer de conhecer Valdécio. Ele está indo bem e eu também estou bem.